e fala meus amigos sejam todos bem-vindos cristiano drone service e mais uma vez estamos aqui na cidade de laje hoje portanto 11 de dezembro de 2022 a gente vai fazer um voo aqui pela cidade para contemplar a iluminação natalina e já estamos aqui sobre a orla da cidade né que recentemente foi refeito toda a iluminação pós enchente e aí a gente vai contemplar a iluminação de natal juntamente com a iluminação da hora galera se você não é inscrito no meu canal por favor se inscreva ter seu like compartilhe o vídeo deixe seu comentário muito importante que você deixe seu comentário porque a gente acompanha a sua opinião a gente acompanha a sua sugestão de vida de local de imagem como é que você quer que as imagens sejam feitas então vamos fazer um voo mais suave modo cinema então portanto se você tiver sua Smart TV aí com 4k pode acionar sua TV 4k modo cinema tá certo para você contemplar direitinho voo suave e muito cinematográfico em 4k vamos mostrar um pouquinho da dos detalhes dessa iluminação a gente vê as pessoas contemplando né essa paisagem trazendo crianças suas famílias isso é muito legal muito bacana mesmo para que a gente possa ir né é passear hoje é domingo né finalzinho de já início de noite então nós estamos aqui observem né mais uma vez um voo bem suave bem tranquilo modo cinema é isso aí para gente contemplar um pouquinho da orla da cidade tá certo e a gente vai dar esse passeio né vamos continuar sobrevoando e vamos contemplar outras áreas da cidade né que a cidade hoje tem para mostrar para a gente é isso então já convido a você a não sair daí assista o vídeo até o final finalzinho tem surpresa vou mostrar lá iluminação de natal lá na praça fazer um voo por lá será que vai dar certo não sei não sei vamos ver vamos dar da sequência aí e é isso ó já saímos aqui da orla vamos ao centro da cidade sobrevoando aqui a igreja matriz já chegando aqui ó na igreja matriz lado esquerdo aqui do seu vídeo no centro nós temos mais uma praça né mais um ponto aqui turístico da cidade um ponto de encontro de muitas pessoas é voltar sempre mexendo pessoal na na iluminação do drone viu porque como eu tô à noite eu preciso fazer uns contrastes entre o branco o azul verde e principalmente o escuro então se vocês observarem eu vou estar sempre mudando a foco da luz e a da imagem para que a gente tenha uma imagem com mais nitidez é uma imagem 4k então eu tô fazendo tudo no manual aqui nós temos lá no centro da cidade da imagem centro da imagem Belvedere passando aqui logo abaixo o drone que é também um ponto turístico um ponto para as pessoas sentarem tomarem o seu lanche se divertir um pouquinho a gente vai dar sequência aí fazendo o trajeto para saída para santo tom de jesus vocês observam que a cidade tem uma iluminação diferente a gente vê as luzes de led azuis as luzes verdes né nos aproximando é aí a gente vai trazendo aqui né continuando né as imagens eu tô observando ali que tem uma iluminação piscando lá o que que será aquilo é vamos ver não sei sobrevoando aqui já próximo ao posto de combustíveis no centro da cidade praça da bíblia depois eu volto fazendo tô tentando trazer aqui mas a gente vai fazer um voo mais tranquilo em cima da praça da bíblia olha que legal pessoal jogando bola pessoal olha que legal bacana é isso é bom finalzinho de de noite de noite já início de noite na verdade né é isso aí ó vamos vamos nos aproximar mais um pouquinho aqui né gente isso aí galera boa muito bem e olha que bacana sensacional pois é o Brasil ficou fora da copa né gente coisa chata mas vamos torcer para que daqui a quatro anos a gente retorne de novo e a gente vai dar sequência mais uma vez nas belas praças é mais uma vez eu repito é um voo noturno com todas as dificuldades que um voo noturno tem principalmente no controle de iluminação que é muito difícil com drone a gente entende que os postes as as luzes dos postes teoricamente estão praticamente no nível das telhas e aí a gente tem esse contraste entre o escuro e o branco né vamos voltar um pouquinho e ver eu tô curioso para saber o que é aquela luz que tá lá piscando pessoal será que é natal a iluminação de natal não sei vamos ver vamos vamos ver o que que tá acontecendo aqui né olha que bacana é um circo gente show muito bom é iluminação de natal sim só que no circo e esses são os guerreiros não porque eles andam de cidade em cidade levando sua reverência seu humor seu show né buscando recursos para suas famílias e também trazendo muita alegria e diversão para quem assiste é um circo é sim uma coisa fantástica né muito bom muito bom e é isso aí vamos retornar o centro da cidade e eu vou tentar aproximar a galera ainda pegando futebol e aí eu vou tentar trazer aqui o zoom da praça da bíblia e recentemente foi reformada né às vezes geralmente acontece alguns cultos evangélicos alguns momentos religiosos e ela é um todo com alguns bancos como vocês estão vendo esse tom azul debaixo desse todo tem uma imagem né legal e é realmente a praça da bíblia né um local de oração para as pessoas é muito bem né legal então é isso pessoal será que a gente vai ver aí a iluminação natalina da praça na praça não sei não sei vamos lá vou dar sequência aqui quem sabe a gente não vê lá né muito bom pessoal tranquilo pessoal já estamos aqui na praça principal aqui da cidade com a sua iluminação de natal o centro da imagem árvore de natal toda iluminada vamos sobrevoar aqui né gente percorrendo aí ver alguns caminhos o que que a praça tá nos oferecendo uma casinha aqui com treinado papai noel galera se divertindo muito legal hein é isso aqui ó isso não vai dar para baixar por conta da da altura que não pode descer mais do que a gente já tá algumas imagens de anjos e me parece aí 2023 não parece não eu tenho certeza vamos conferir de perto como vocês podem observar estamos fazendo um voo mais cinematográfico a imagem 4k bem lento bem suave para gente ver todos os detalhes para você que tá acompanhando muito bacana 2023 tá aí né chegando o ano novo já aproveito para desejar feliz ano novo feliz natal para todo mundo legal a gente bacana aí você passeia nesse túnel entrar no ano de 2023 muito legal gente eu vou me afastar um pouquinho para que a gente possa contemplar é de um ângulo mais mais tranquilo toda a imagem né vista do alto é muito legal e esse ano em particular é um ano atípico né para essa região que nós aqui da do valdo de quiçá sofremos ano passado com enchentes estão todas as cidades elas estão se preparando para fazer um natal diferente esse ano né e é isso aí nós já estamos aqui com o drone já posicionado vamos fazer um 360 graus mostrando em detalhes como é que tá a iluminação como é que tá a praça a iluminação de natal mais uma vez você que tá chegando agora por favor se inscreva no canal compartilhe Deus seu like ativo sininho pessoal sempre eu peço você ativar o sininho porque é com o sininho que você acompanha todos os lançamentos que a gente coloca aqui no canal toda vez que eu faço um vídeo que eu coloco aqui no canal você vai estar recebendo a notificação na sua tv no seu smartphone seu computador a mensagem né dizendo que eu postei um novo vídeo tá eu repito mais uma vez eu tô controlando a imagem com o drone é manualmente eu tenho que tá controlando a intensidade de luz por esse vezes reflexo na tela tá e aqui você vê a cidade mais ao fundo então gente é isso agradeço a vocês pela companhia mais uma vez muito obrigado e quem sabe até amanhã para a gente trazer mais um vídeo não é isso mas é isso compartilhe esse vídeo com todo mundo valeu pessoal forte abraço